O Natal está chegando! Que tal presentear aquela pessoa que você tanto ama com uma lembrancinha feita por você mesma? Que além de lembrancinha, ainda pode decorar a árvore de Natal. Isso mesmo! Nós vamos utilizar aqui na confecção desta peça o fio Amigurumi Brilho, agulha de crochê de 3mm, tesoura, fita de cetim e guloseimas. Eu sou a professora Fran Aluap. Comece fazendo aqui um anel mágico, em seguida suba com quatro correntinhas, pra dar a altura de um ponto alto duplo. Coloque aqui ao lado dois pontos altos duplos. Nós vamos ficar aqui com um total de três. Quando finalizarmos, a gente vai colocar mais dois, tá? Vamos fazer, então, cinco correntes para espaçamento. Logo, em seguida, um bloco composto de cinco pontos altos duplos. Após fazer os cinco pontos altos duplos, repita cinco correntes de espaçamento. Vá trabalhando desta maneira até que você tenha cinco grupos de cinco pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas, falta terminar o primeiro. Então, faça cinco correntinhas de espaço e vou colocar aqui aqueles dois pontos altos duplos que ficaram faltando quando iniciei. Então, faça aqui os dois pontos altos duplos e fecho com um ponto baixíssimo. Daqui mesmo, a gente vem pra este espaçamento do lado e coloca seis pontos altos normais. Suba três correntes, retorne aqui dentro novamente e faça mais seis pontos altos. Fica assim. Conte um, dois, três, prenda com um ponto baixo no terceiro ponto de base e repita o processo de fazer seis pontos altos, três correntes e mais seis pontos altos. Você vai trabalhar assim até dar toda a volta. Quando terminar, você vem aonde iniciou e fecha com um ponto baixíssimo. Logo em seguida, você faz uma correntinha, alonga esse fio e faz os devidos arremates. Não se esqueça do fio ali do início. Faça a outra igualzinha a esta. Agora, vai virar avesso com avesso pra fazermos a nossa união e ficar aqui como se fosse um sachê. Venha no terceiro ponto alto, pegue no ponto da frente, no ponto de trás, prenda o teu fio, já arremata, tá? E vai caminhando com pontos baixíssimos. Eu vou deixar essa abertura, por isso que eu entrei no terceiro ponto alto. Quando eu fiz aqui estes três pontos baixíssimos, eu pulo o ponto baixo e vou diretamente para a outra turminha de seis pontos altos. Caminhando com pontos baixíssimos até chegar na pontinha. Quando eu chegar aqui na pontinha, eu venho neste espaçamento e entro com um ponto baixíssimo, subo com três correntinhas, retorno, faço outro ponto baixíssimo. Dá este detalhe charmosíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar ali no terceiro ponto, lá do ladinho da onde a gente iniciou. Quando eu chego aqui, ó, eu vou medir se aquela balinha que eu escolhi para rechear, se ela passa nessa passagem. Passou, ok. Vou então concluir. Uma correntinha, alongo o fio, arremato, já pego aqui um pedacinho do meu fio, dou um nozinho, prendo ali atrás para poder prender na minha árvore de Natal, caso eu deseje. E agora, gente, tá pronto. É só colocar os docinhos, a fita de cetim, decorar como você preferir. Já marca aquela pessoa que vai fazer para você, quem vai gostar de aprender a fazer este tutorial. E se você gostou, já curta esse vídeo e me siga para ver mais vídeos como este. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!